Olá, olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Nesse vídeo eu quero mostrar pra você como faz pra você ter aí um mini site no teu Instagram. Isso é fundamental porque você pode colocar vários links ali dentro. Link de curso teu que tu tem, link de algum conteúdo que você queira disponibilizar gratuitamente, algum link pra captura de leads, ou seja, você pode criar um mini site e usar ele dentro ali na build do teu Instagram. Muito bacana isso. E você vai se surpreender porque é uma plataforma que já é muito bem conhecida, é a que convive há anos aí entre nós, a gente usa muito ela e logo após a vinheta aqui, eu já vou mostrar pra você qual é e vamos direto à tela aqui, tá ok? Vamos lá. Bom, antes de abrir a tela aqui e mostrar pra você, eu só quero te fazer um convite. Esse convite aqui é muito importante pra mim e eu quero que você participe. Clica aqui em se inscrever, clica ali embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações, porque assim você ajuda eu chegar aos 20 mil inscritos, que eu tô com essa meta aí, eu tô buscando atingir os 20 mil inscritos já e também você também recebe com isso todos os conteúdos novos que aqui no vídeo eu trago pra vocês, tá? Espero que você esteja gostando e aqui eu sempre falo sobre marketing, renda extra, automações e muitos assuntos variados, tá? Então, se inscreva e bora lá pra tela. Muito bem pessoal, olha só, abrindo aqui já pra vocês e já quero perguntar pra você, coloca aqui na descrição do vídeo, comenta aí, você já usou esse site aqui, ó, bit.ly, o bit.ly.com, ele é onde você usa pra criar os links encurtados, tá? Essa é uma plataforma onde você utiliza pra criar aqueles links encurtados, pra divulgação de WhatsApp, divulgação, adicionar um link diferente em alguma plataforma que você vai precisar, e sites e tudo mais. É o bit.ly que a gente vai usar pra criar esse tal, esse nosso mini site, tá? Porque essa nova atualização, deixa eu até atualizar aqui, essa nova atualização deles aqui, tem aqui as páginas, os pages, e aqui você também consegue fazer análise, você consegue analisar e tudo mais, tem campanha que você consegue ver os links customizados, tá? Temos aqui, então vamos lá, vamos aqui em página, você vem, abre o bit.ly, tá? Abre ele aí, é uma plataforma gratuita pra você saber. O intuito desse vídeo não é mostrar como você criar um link encurtado, tá? Mas sim com páginas, então a gente vai vir direto aqui em página, e aqui já tem os modelos de página, olha só aqui, ó, que legal. Aqui você já tem aqui pra influencer, pra educação, pra empresas financeiras, pra tudo, tá? Então pra isso, não é clicar aqui em cima aqui que você vai usar o formulário, tá? Aqui são os exemplos, e você vem aqui, ó, bit.ly. Deixa eu colocar português aqui pra ficar melhor. Clica com o botão direito dentro, e vai em português, tá? Ou aqui em cima mesmo, você noteu aparecer, você clica aqui em cima, e ó, português, inglês, que escolhe português, ele já vai traduzir, tá? Então são páginas, ligações, análise, links personalizados, aqui estão as páginas. E o que acontece, ó, cria uma página bonita para compartilhar e gerenciar todos os links que importam para você. O bit.ly alimenta centenas e milhares de páginas para criadores e empresas em todos os tipos. Então aqui, ó, é, reivindique seu AORL, tá aqui, ó, né, o meu plano inclui um bit.ly page que é gratuito, né, aqui já diz, né, o plano atual. Aqui, ó, limites de revisão. Então eu tenho direito a uma página aqui gratuita, tá? Então pra isso, eu vou colocar aqui, ó, a página e tal, tá, você pode ler depois seu nome ou empresa. Eu vou colocar aqui o meu nome, eu vou fazer pra mim como exemplo, tá? Até porque eu também tô precisando aqui, eu nem criei pro meu ainda e vou começar a usar agora. Então, ó, ele já meio que personaliza dessa forma, ficou assim, Osmar, tracinho, cola. É o meu nome, Osmar Cola. Até pode me seguir ali no Instagram, Osmar Cola. Só que no meu Instagram tá como Osmar Cola Oficial, tá? Oficial, se tiver outro lá, você desconsidera, me siga no Osmar Cola Oficial, beleza? Então, olha só, ó, tá aqui e agora vamos clicar aqui em criar uma página, criar página. Aqui ele já pede, então, vamos nos preparar. Sua seleção será usada para desenvolver temas, recursos personalizados, qual categoria descreve melhor sua página? O criador, negócio, educação, sem fins lucrativos, uso, serviços profissionais, marketing. No meu caso é marketing, não é mesmo? Se você for um influenciador digital aí, um influencer, você vai escolher aqui, criador de conteúdo, aí um criador. Pra uso pessoal, sem fins lucrativos, aqui. Selecione seus objetivos, aumento de tráfego, engajamento, tal, tal, tal. Aumentar uma causa, compartilhe conteúdo dentro de um grupo, aumentar o tráfego e engajamento. Meu objetivo, tá? Lembrando bem que aqui estou preenchendo pra mim, tá? Fazer pra o meu objetivo. Você vai escolher aqui o que melhor se encaixa para o seu segmento, tá ok? Então aqui, agora chegamos nos templates, né? Que eu vou aqui, a caneta, tal, tal, tal. Vamos lá escolher aqui, escolha este modelo. Então aqui, aqui sim a gente pode, né? Então clicar pra escolher o modelo. Olha esse aqui, eu achei bem bacaninha, tá? Porque eu já gosto um pouquinho da, mais, sou mais do azul. Né? Então não sei se dá pra trocar essa logo aqui, né? Mas eu gostei desse dali. É, vamos ver se tem mais algum aqui. Como é que eu faço pra ver? Não tem como ver. Não tem puxar. Link na bio, navegar por todos. Link na bio, papapá. Selecione um modelo. Eu acho que eu gostei bastante desse aqui. Mas só que tem pouca coisa. Visitante nosso site. Vou escolher esse aqui. Escolha este modelo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui tem o botão de passar, mas aqui pra cá não tem. Então, hum. Quando tem esse aqui, tá bloqueado, né? Esse aqui não tá bloqueado, tá aberto. Então olha só, fechou. Esse aqui é pra mim mesmo. Acho que esse aqui aqui vai ficar legal. Comece com uma tela branca. Daí você pode montar do jeito que tu quer. Mas eu vou, eu gostei desse aqui. Você pode então escolher um desses. Ou o tema que mais gostar. Ou você pode fazer um do zero, né? Eu vou escolher esse aí. Então olha aqui, hein? Aqui ele já deixa, né? Aqui ele já deixa eu moldar aqui, ó. Moldar como eu quiser. Posso alterar a imagem pelo que eu já vi aqui. Aqui, ó. Editar, editar. Então aqui visite o nosso site. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Que legal. Deixa eu ver aqui. Visite o nosso site. Aqui. Editar. Editar o nosso site. Vamos substituir o URL. Então eu venho aqui. Ah, tá aqui. Já tá aqui o meu site. Não sei nem ir lá buscar. Aqui o meu site. Já coloco o link aqui. Aqui eu posso estar colocando. Muito bem. Eu venho aqui na minha logo. Achei minha logo. Clico aqui em abrir. Ó, minha logo tá aqui. Vamos ver se ela vai abrir aqui. Então salvar. Eu espero que ela abra aqui, né? Teria que ter alguma coisa pra pré-visualizar, né? Criar um novo. Selecionar o link existente. Tá. Beleza. Feito. A minha logo aqui. Só que tem uma forma de visualizar isso aqui. Publicar alterações. Publicar. Compartilhar. Tá. Ainda não, né? Que eu ainda tô mexendo. Tá. Aparece já aqui, ó. A gente visita o nosso site e tal. Então clique aqui. Um link. Mas ele ainda tá nesse jeito aí, eu acho. Essas imagens aqui eu gostei. O Bitly fica lá embaixo, né? Vai ficar. Vamos lá. Mostrar conteúdo. Estudantes atuais. Tá. Acesse o nosso site. Ah, logo ficou aqui. Mas como é que altera logo lá em cima? Vamos ver aqui. Ah, aqui, ó. Aqui, então, eu troco. Coloco a minha logo. Vamos remover isso aí. Editar a logo. Remover. Confirme. Beleza. Agora vamos adicionar a minha. Aí, ó. Muito bem. Olha só. Vamos adicionando a logo aqui. Vai ficar bem bonito. Acho que dá pra ajustar. Acho que não. Acho que ele é alto se ajusta. Vamos ver aqui. Ah, dá pra ajustar. Vai ficar mais legal ainda, ó. Bem interessante isso. Vamos ajustar aqui. Vamos ajustar aqui. Show. Salvar. Vai ficar. Acredito que... Ai, ai, ai. Aqui é o fundo é transparente. Tá certo. Então, nós vamos ter que... Eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que colocar ela com fundo branco. Essa minha logo aqui. Adiciono aqui. Vamos encostar aqui. Vamos fazer aquele ajuste que eu tinha feito. Aqui. Aqui. E salvar. Aí, tá. Aí é fundo branco. Academia tal, tal, tal. Aqui a gente coloca aqui. Título. Osmar. Cola. Descrição. Prof. Aqui eu vou copiar. É opcional, né? Mas eu vou copiar o que tá lá no meu Instagram. Inclusive, eu vou abrir o meu Instagram lá. Eu vou copiar o que tá na minha biografia. E aí, eu vou abrir o meu Instagram lá no 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 Instagram lá descrição você só consegue colocar 80 caracteres, então é isso mesmo, vamos deixar assim, meu nome ficou meio estranho, maiúsculo assim, vou mudar isso aqui, deixar assim, acredito que fica melhor, tá, aqui temos que editar, porque como tava em inglês, então aqui é, visite meu site, pronto, onde é que tá as redes sociais aqui, gente do céu, aqui é, vou colocar como segundo, site venda de produtos, aqui pessoal, eu vou mudar, eu vou, achei melhor, eu acho que eu vou colocar aqui a minha foto, vai ficar mais legal, eu vou remover essa imagem aqui, eu vou colocar uma foto minha, até porque eu intuito é o Instagram, né, então fica, acho que mais atrativo mesmo, com uma foto, aí, bom, beleza, dois sites colocados aqui, agora, ai, ai, não, 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 fiz cagadinha, não era aqui, né, vou só consertar aqui, já volto, e aí, E aí Pronto, agora sim, já coloquei aqui. Poderia mudar as outras imagens, mas para o momento, vamos deixando assim. Agora eu precisava colocar aqui, a gente pode colocar o que aqui, imagem, pode editar o tamanho dela aqui, descrição, adicionar um link, aqui a gente pode adicionar mais um link, interessante. Adicionar o link, cadê o link? Se inscreva no canal, coloquei uma pequena descrição, o link do YouTube, e beleza, vamos lá. Vamos ver aqui, se inscreva no canal do YouTube, tal, 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 uma frasezinha, então se a pessoa clica aqui, ela já vai se inscrever aqui, vai acessar meu site, site de produtos. Por enquanto está ficando legal, eu estou gostando. Aqui você pode adicionar mais coisas, aqui você pode ver o design, de como está ficando. Layout, vamos colocar novamente português, lembrando, algumas coisas, quando você vai mexer, não funciona direito em português. Então você tem que mudar, então aqui a imagem, que está aqui em cima, se eu quiser, por acaso, alterar, posso alterar, mas vou deixar assim mesmo. Ajustar, ajustar, esteticar, vamos ver aqui o que muda. Baixou um pouquinho. Repita. Não. Esteticar, está legal. Aqui temos as plataformas sociais, olha aí, e onde é que é que elas vão aparecer aqui, mas enfim, está aqui, blocos, sombra, as fontes, tudo está aqui, ocultar o logotipo, ó, aqui então, aqui ó, para você ocultar essa logomarca aqui, você simplesmente faz aqui, ó, atualize para remover, atualize, No caso, já é para você, claro, pagar algum valorzinho aí, tá? Mas não precisa, né, porque, não é, não é, não muda muita coisa também, né? Então aqui, para nós colocarmos as redes sociais, ó, aqui ó, por exemplo, YouTube, já vou colocar o link aqui, ah, Instagram, eu já tenho aqui. Instagram, já está aqui. Facebook. Meu perfil do Facebook, já está aqui. No caso, eu vou colocar a minha página aqui, né? Deixa eu ver aqui. É. Vou colocar a minha página. Você pode deixar a cor, eu acho até que vai ficar mais legal do que um preto. branco, não, colorido. Fica melhor o colorido. Aqui embaixo, então, eu não precisava nem colocar o meu canal do YouTube, né? Mas, porque está aqui, né? Mas, a gente pode deixar. A gente pode depois estar colocando mais alguma outra coisa aqui, um curso, um treinamento. A gente pode estar divulgando alguma coisa aqui, ó, a ideia é legal, ó. Então aqui é o site, meu site, site de produto. E aqui a gente pode destacarmos um produto, né? E um curso, alguma coisa que a gente está vendendo. Para esse momento, eu vou deixar assim. Aí, depois, mais à frente, ali, eu já coloco alguma outra coisa aqui. Então, tá? E acompanhar, então, pessoal. Vocês vão acompanhar aqui, né? É análise aqui, ó. Nenhum dos dados de período, porque foi criado tudo agora, tá? Então, vai vir aqui, total de link. O país, ó, que foi acessado. Isso é muito legal, análise, ó, país. E qual país estão sendo seus visitantes? Qual cidade? É, referenciador. Dispositivo. Olha que legal isso aqui para você acompanhar, tá? Aí, ter os dados aí das pessoas que acessam para você ter conhecimento. Quem são as pessoas que estão chegando no teu perfil do Instagram. Olha que bacana isso aqui. Ó, eu já achei muito bacana isso aqui, tá? Aqui, análise, né? Então, se você quiser aqui, ó. Ó, tem análise e tudo mais. Olha aqui para você ver, ó. Desktop, tal, 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 tal. Ó, você vai poder analisar aqui quais são as redes sociais que mais estão sendo acessadas, ó. Ó, localização, países, cidade. É, cara, show. Eu gostei demais já disso aqui. Ó, vamos voltar aqui. Bonito. Vamos publicar alterações. Tá ficando bem legal. Tá ficando bem legal, tá? Eu acho bem bacana. Meu mini site. Aqui, lembrando que você pode personalizar totalmente ele depois. Ó, agora eu quero usar isso aqui. Então, eu copio esse link aqui, tá? Deixa eu puxar minha aba aqui com o meu Instagram. Então, pessoal, olha só. Deixa eu só puxar essa aba aqui para vocês visualizar. Tá aqui o meu Instagram aberto. Eu venho, então, aqui na minha bio. Aqui na bio, né? Editar perfil. Eu estou fazendo. Vou fazer isso aqui pelo computador, porque eu já estou no computador. Mas você vai poder fazer isso aqui, é... Como você desejar, tá? Então, aqui tem o meu site. Aqui, ó. Aqui para o pessoal. Eu adicionei site. Insight eu adicionei para o pessoal colocar aí, ó. Se inscrever no YouTube. Mas, claro que eu vou mudar. Então... Ah, que cabeção eu, né? Só é possível acessar os links pelo celular, né? Aham. Tá. Muito bem, pessoal. Olha só. Vou aqui no Instagram, então. Eu vou pegar aqui. Eu digo aqui no WhatsApp. Eu mandei para mim mesmo. Vou copiar o link. Vou vir aqui no meu Instagram agora. Então, aqui. Clico na minha fotinha aqui. E vou aqui, então, para editar aqui, ó. Editar perfil. E aqui onde que tem o link. Cadê o link? Aqui. Links. Aqui, ó. Adicionar link externo. Então, posso adicionar mais um link aqui, ó. Adicionar página do Facebook. Adicionar perfil do Facebook. E eu vou adicionar aqui, ó. Adicionar um link externo. Vou colocar esse link aqui. E título. E título. Acesse meu. Mini. Mini site? Não. Acesse meu. Clique aqui. Aí causa a curiosidade nas pessoas. Clique aqui. Vamos ver como fica. Aí tá legal, ó. Ficou legal. Então, vai ficar assim. Se a pessoa clicar aqui, então, no link. Pronto. Ó. Vai abrir aqui o meu websitezinho, ó. Aqui embaixo, eu vou colocar aqui, grupo marketing digital, tá? Olha só, pessoal. Então, olha só. Aqui no site, novamente aqui, nós finalizarmos. Então, aqui, ó. YouTube tá aqui. Aqui eu posso estar colocando o quê? Grupo, tá? Então, olha só. Que legal. Já tive até uma ideia bacana aqui. Eu vou pegar e colocar um grupo do WhatsApp aqui, tá? Porque aqui o YouTube já tá sendo divulgado aqui em cima. YouTube tá sendo divulgado aqui em cima. Todas as redes sociais estão aqui em cima. Então, aqui embaixo eu vou colocar um grupo. Por enquanto, isso pra pessoa participar do grupo. Mas depois eu posso estar colocando também a imagem de um produto. Ou qualquer outra coisa aqui, tá? Ou aqui, ou aqui. Posso também adicionar mais um leque aqui pra adicionar o produto, tá? Então, nesse momento aqui. Vamos só editar aqui, ó. E eu vou colocar aqui. Participe do nosso grupo marketing digital. Participe do nosso grupo marketing digital. Clique aqui. Tá. Isso aqui não precisa. Coloco. Clique aqui. E entre para entrar em nosso grupo de marketing digital. Beleza. Aqui, então, substituir o link. Eu vou pegar o link aqui do nosso grupo. O grupo do grupo do marketing digital. Vamos achar ele aqui. Marketing. Marketing digital aqui. Marketing digital. Vamos lá. Convidar. Copiar link. Beleza. E adiciono o link aqui, então. Agora vai ficar legal. Já mudou aqui, ó. Participe do nosso grupo de marketing digital. Clique aqui. Clique aqui para entrar no nosso grupo. Tá. Beleza. Isso aí. Alterar. Show de bola, pessoal. Olha aí. Ficou. Finalizamos aqui, então. E agora você pode fazer o seu também. Deixando ele assim. Bem legal. Tá. E, claro. Você pode copiar esse link aqui. E divulgar para várias pessoas também estarem acessando aí o seu site. Tá. Seu mini site, no caso. Lembrando também que tem análise gratuitamente para você analisar tudo. Tá. E aqui eu vou acompanhar, que também é muito importante você acompanhar todos os dados de onde vêm seus visitantes no Instagram. Tá. Muito bem, muito bem, pessoal. Espero ter ajudado. E espero também de coração que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. E ajuda o vídeo, assim, a subir aí no YouTube e mostrar para mais pessoas que querem saber e conhecer como ter esse mini site aí no seu Instagram. Tá. Então, e se inscreva no canal. Claro, não esquece de se inscrever no canal. Grande abraço para você que assistiu o vídeo até agora. Forte abraço. Continua vendo os vídeos que estão aqui no card. Eu volto ao próximo vídeo. Grande abraço novamente. Até. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma